Bom dia! Então, hoje a gente vai dar continuidade ao último tópico da unidade 1, que é a radiação eletromagnética dos átomos. Eu falo que é o último tópico porque, após esse tópico, a gente vai entrar na mecânica ondulatória. E fica ainda o calor específico dos sólidos, que é, na verdade, o último tópico dessa unidade, mas o calor específico dos sólidos, como eu disse, eu vou deixar como um trabalho, um dos itens da lista que vocês vão me entregar. Eu vou fazer essa lista, vou relacionar essas listas hoje no Ava, tá? Hoje à tarde eu coloco lá, vou abrir no Ava as três atividades que vocês vão fazer, lembrando que a primeira é a resenha sobre o seminário do professor Vanderlei Banhato, de biofotônica. A segunda é sobre uma lista de exercício que vai relacionar desde o início do nosso curso, né, até o modelo de Bohr, que termina hoje a unidade, né, o modelo de Bohr. Bom, não sei se eu vou conseguir terminar hoje porque a aula é bem extensa hoje. O conteúdo é bem extenso do modelo de Bohr. E finaliza com calor específico dos sólidos, tá? Então, e com isso a gente finaliza a unidade que diz respeito aos problemas que deram origem à mecânica quântica. Então vamos direto para a aula. Então, é... Só um pouquinho. Pronto. Muito bem. Então, o que a gente vai falar hoje trata-se sobre a radiação eletromagnética dos átomos. Como é que se deu os estudos da radiação eletromagnética dos átomos? E quais foram os primeiros modelos teóricos que conseguiram explicar o espectro de radiação dos átomos? Em especial, o átomo de hidrogênio. Então, eu trago aqui o espectro visível, né, que compreende a uma radiação cujo comprimento de onda vai de 400 nanômetros até 750 nanômetros aproximadamente, tá? Então, isso corresponde ao espectro visível. O que é o espectro visível? É o que a gente consegue enxergar. São as frequências da luz no qual o olho humano consegue enxergar. Então, essa é a faixa de frequência ou, equivalentemente, de comprimento de onda em que a gente consegue ver a luz. O que a gente consegue ver a radiação. Bom, todos os elementos químicos, eles emitem um espectro de radiação. Então, a gente pode dizer que o espectro de radiação de um determinado elemento químico consiste em a impressão digital desse elemento químico. Ou seja, cada elemento químico tem o seu próprio espectro de radiação, assim como cada ser humano na face da Terra tem uma impressão digital diferente uma da outra, né? Então, é através desse espectro de radiação dos átomos que os pesquisadores conseguem saber, por exemplo, como que é composto uma estrela, né? Como é que, por exemplo, são os elementos que contêm o Sol, né? Quais são os elementos químicos que contêm o Sol e como que esses elementos se interagem na superfície do Sol, né? Ou então, no interior do Sol. No caso do espectro de hidrogênio, ele possui alguns comprimentos de onda bem definidos, né? Então, ele possui um comprimento aqui que a gente vai chamar de HΔ, o outro comprimento de onda do hidrogênio, né? Está em HΓ, o Hβ e o Hα. Então, este é a impressão digital do hidrogênio, ou seja, é o espectro de emissão do hidrogênio. Quanto ao espectro de absorção do hidrogênio, está representado aqui embaixo, né? Ele emite, né, com esses comprimentos de onda e absorve nesses comprimentos de onda. Bom, em 1868, né, Angström, ele publica uma tabela de comprimento de onda de algumas linhas espectrais do hidrogênio, né? Então, são essas tabelas aqui, são esses comprimentos de onda aqui, foi publicado por Angström, tá? E mostra aqui, né, esses comprimentos de onda da emissão do hidrogênio. Com licença, professor. Oi. O que o senhor está querendo dizer, só para ver se eu entendi, é que toda vez que é liberado radiação no átomo, ele emite uma quantidade, uma radiação que é específica de determinado átomo. Exato. O que significa dizer o seguinte, no caso do átomo de hidrogênio, as radiações que são emitidas, elas são emitidas com esses comprimentos de onda. E da mesma forma, quando ele absorve, ele também absorve somente um certo comprimento de radiação. Exatamente. Tá, obrigado. Então, a série, né, espectral publicada por Angström em 1868, ou seja, no século XIX, é dado por essa relação. Então, aqui o D, né, é igual a 3.645,6 angström. Lembrando que 1 angström é 10 elevado a menos 10 metros. Tá, em 1885, né, o Balmer estudou as regularidades apresentadas nas linhas do hidrogênio, né? Que tipo de regularidade você pode observar aqui nessa série espectral publicada por Angström. Então, tem um padrão aqui que a gente pode representar. Então, veja bem, se você olha o numerador, né, dessa série espectral, né, então, o comprimento de onda alfa, o numerador é 9. No beta é 16, no gama é 25 e no lambda é 36. Então, como é que a gente pode escrever o numerador dessas séries? 9 é o quê? 3 ao quadrado, né? Concordam comigo? Sim, né, professor? 16, 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 25, 5 ao quadrado, né, e 36, 6 ao quadrado. Então, descrever o numerador em termos de uma série é muito simples, né? Então, é 3, 4, 5, 6, então vai ser n ao quadrado, certo? N ao quadrado, onde n é igual a 3, 4, 5 e 6, certo? Agora, como escrever o denominador dessa série? Alguém pode ter alguma ideia? Vai ser uma soma aí, né, professor? Porque, por exemplo, 5 é 2 ao quadrado mais 1. 2 ao quadrado mais 1? Tudo bem. Pode ser ou não? É igual a 5. Bateu, né? E agora aqui? 12. 2 vezes 3 mais... Aí seria 6 ao quadrado mais 3. Isso. Isso, boa, boa. 6 ao quadrado? Ah, não, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. E o próximo? Aí o próximo... 5 ao quadrado mais 5. É 5 ao quadrado, não, é 4 ao quadrado mais 5. É isso. 4 ao quadrado mais 5. 16 dá 21. Tá certo. E o próximo? 5 ao quadrado mais 7. Aí. É um padrão. Muito bem, é um padrão, né? Mas como a gente pode escrever esse padrão? 2, 3, 4, 5. Então é n ao quadrado. Mais o quê? Mais n... Uma constante aí. Mais 2. Com n começando em 1. Ficou complicado, né? Não, é 1, depois 3, depois 5, depois 7. É sempre o número anterior mais 2. Será que a gente não pode usar esse mesmo n aqui para escrever esse padrão? Porque aí eu vou ter um n no numerador e vou ter um n no denominador. Ah, entendi. Entendeu? Legal esse padrão que vocês fizeram. Esse padrão que vocês fizeram resolve da seguinte forma. Então, a gente está usando o n, né? Mas esse outro padrão aqui, o que é? É 1, 3, 5, 7. O que é? É 1 mais 2. É sempre o termo anterior, mais 2. L menos 1. Não, deixa eu ver. É 2L menos 1. 2L mais 1. É isso. 2L mais 1. 2L mais 1. Certo? Então seria isso. Não seria. Ah, tá. Porque se fosse 2N mais 1, aí seria diferente. Porque seria 1N ao quadrado mais 2N mais 1. E não daria o que a gente está vendo ali. É. Então o N aqui é 3, 4, 5, 6. Eu acertei? Não. É 6. Não, o N é número inteiro positivo, não nulo. Não. O N é 3, 4, 5 e 6. Está aqui, ó. 2, 3, 4, 5, 6. É. Está certo. Mas só que ele não aparece no numerador, não é o mesmo N. Então seria um M, né? Eu não posso definir um outro somatório para colocar o denominador, em vez de N, definir um outro somatório? Olha só, no caso, o que você está propondo é definir um outro somatório. Seria, então, é isso que eu estou falando. Seria um M. Porque o M aqui é diferente do N, ó. O N é 3, 4, 5 e 6. E o M é o quê? 2, 3, 4 e 5. Serão três somatórios, né? Então você tem, é, e fica um pouco complicado, né? Vocês entenderam? Sim. Então fica ruim de escrever dessa forma. Vamos tentar escrever tentando usar o próprio N, usando esses valores aqui. Se eu usar da mesma forma que está ali o N ao quadrado. Então se eu usar o N ao quadrado, no primeiro caso aqui, 3 ao quadrado, dá quantos? 9. 3 ao quadrado dá 9. Qual o número que eu tenho que somar a 9 para dar 5? Menos 4. Menos 4 e 4 é o quê? 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, muito bem. E aqui, ó, é 12, né? E eu usei em cima o 4. 4 ao quadrado? 16. 16. Qual o número que eu tenho que somar 16 para dar 12? Menos 2 ao quadrado. Agora aqui, 25 é 5 ao quadrado. Que dá 25. Qual o número que eu tenho que somar 25 para dar 21? Menos 2 ao quadrado. E aqui é 36, que é 6 ao quadrado. Qual o número que eu tenho que somar 36 para dar 32? Menos 2 ao quadrado. Então, o que vocês sugerem? Que a gente use 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado. 5 ao quadrado menos 2 ao quadrado. E por último, 6 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Concordam comigo? Tranquilo. Então, como é que a gente pode escrever essa série? A gente pode escrever da seguinte forma. Como o comprimento de onda vai ser igual... O numerador é o quê? N ao quadrado. E o denominador? N ao quadrado menos 4. N ao quadrado menos 4. Vou colocar 2 ao quadrado. Muito bem. Então, esse é o comprimento de onda? Bom, note que o comprimento de onda é um número dividido, multiplicado por D. Então, para tornar esse comprimento dimensional, o D vale 3.645,6 angstrom. Eu tenho que multiplicar por esse valor de D aqui, que foi definido pelo angstrom. E o N aqui, então, é o quê? 3, 4, 5 e 6. Então, agora a gente tem uma série aqui, né? Que define um padrão apresentado para o angstrom. Então, para cada valor de N, vai corresponder uma frequência da série. Então, N igual a 3 vai corresponder ao H gama. N igual a 4 é H... O delta, né? O primeiro é o delta, o 4 é gama, o segundo é beta, e o último lá é o alfa. Entenderam? Então, veja bem. O primeiro alfa corresponde ao espectro de emissão no azul. O beta corresponde... Nossa, eu estou comendo as letras, desculpa. O primeiro corresponde ao espectro de emissão no vermelho. O beta no azul. O violeta é o gama, que é o terceiro. E o último, 4, é o espectro no ultravioleta. Tá? Essas valores aqui, vocês podem calcular, né? Substituindo aqui os valores de N e o valor de D. A gente chega no comprimento de onda, que são estes aqui. Bom, nesse espectro aqui, o comprimento de onda agora, ele cresce para a esquerda, enquanto que a frequência aqui cresce para a direita. Tá? Então, essa é conhecida como a série de Balmer. do espectro de emissão do hidrogênio. Bom, em 1890, Hidberg propõe uma nova série. Então, ele diz o seguinte, os espectros atômicos podem, em geral, ser classificados em várias séries, sendo as linhas em cada uma dessas séries representadas pela relação genérica. genérica, né? Por uma relação genérica. Então, ele propõe uma relação empírica. No qual dá, né? Os espectros de emissão do átomo. Tá? Então, ele propõe o seguinte, que essa... Essa série, né? Em termos do inverso do comprimento de onda. Como sendo igual a 1 sobre o comprimento de onda no infinito, ou seja, um comprimento de onda muito grande. Menos uma constante R, né? Dividido por N mais B. A ao quadrado. Tá? Então, N é um número, né? Inteiro. O B é a constante que assume valores diferentes para substâncias diferentes. Tá? Então, desta relação aqui, de Hidberg, nós temos o λ no infinito, é o comprimento de onda para o qual converge as linhas da série, né? Então, todas essas linhas, ela vai converger para um comprimento de onda. R é o que a gente chama constante de Hidberg, a gente vai calcular ela ao longo desta aula, né? Então, também é uma constante universal, e é a mesma para todos os elementos, e para toda a série. Tá? E B aqui é uma constante que vai assumir valores diferentes para elementos químicos diferentes. Na série de Balmer, né? O Hidberg, ele usou o λ d igual a... o λ no infinito igual a d. E considerou o B igual a zero. Tá? Então, quando a gente substitui na série de Balmer, a gente já demonstrou aqui qual que é a série de Balmer. Né? Esta é a série de Balmer. Então, o que ele fez? Ele considerou o d como sendo o λ no infinito, e considerou B igual a zero. Tá? E aí, quando a gente compara a série de Balmer com a série de Hidberg, levando em consideração, né, λ no infinito igual a d, B igual a zero, né? A gente obtém que o R é quatro vezes dividido por d. Né? E como a gente sabe o valor de d, leva ao cálculo da constante de Hidberg, e o valor obtido é 109.678 centímetros a menos um. Bom, já dá pra perceber aqui que essa constante, ela vai ter a unidade inversa do... do comprimento, né? Qual a grandeza física que tem a unidade inversa do comprimento? Vocês lembram? Do comprimento, professor. É, qual a grandeza física que apresenta a unidade inversa do comprimento? Bom, então, ó, pra obter esse valor aqui, a gente considerou a série de Balmer, né? N ao quadrado dividido por N ao quadrado menos 2 ao quadrado multiplicado por T igual a série de... a série de Hidberg, né? A série de Hidberg é 1 sobre λ no infinito menos a constante de Hidberg dividido por N mais B ao quadrado. Tá? Então, aqui tem a série de Balmer e aqui a série de Hidberg. Ok? Então, Hidberg mostrou que o termo 1 sobre infinito pode ser expresso na forma, né? De R mais M sobre A, né? O M é um valor positivo inteiro, né? E aí ele obtém a seguinte relação. Bom, lembrando que comprimento de onda pode ser expresso em termos da frequência, né? Então, é a velocidade da luz dividido pela frequência. Tá? Então, a... Eu cometi um erro aqui, né? Porque a série de Hidberg é 1 sobre λ. Então, não posso fazer essa igualdade aqui. Vamos prestar atenção, pessoal. Eu errei aqui e vocês não me corrigiram. Né? Então, isso aqui é 1 sobre λ. Então, para obter o valor de R, né? Basta substituir 1 sobre λ aqui pelo inverso dessa constante, desse valor aqui da série de Balmer, né? Então, vai ser... Isso aqui vai ser igual a n ao quadrado menos 2 ao quadrado dividido por dn ao quadrado. Tá? Então, vocês podem fazer a manipulação algébrica aqui. Vão encontrar o valor de R. O R vai ser 4 sobre D. Tá? E 4 sobre D dá essa valor da constante. Bom, posteriormente, o Hidberg mostrou que o termo 1 sobre λ ao infinito pode ser expresso dessa forma aqui, desta razão, onde R é constante de Planck e M é um valor inteiro positivo. Tá? Então, essa relação... Ela... E, professor, esse R é a constante de Planck? R é a constante de Hidberg. Ah, tá. O senhor falou constante de Planck. Eu falei constante de Planck? Falou. Puxa. Não, é constante de Hidberg. Tá? O valor dela foi calculado através da comparação da série de Balmer com a série de Hidberg. É uma pergunta. esse valor. Foi. Pode fazer. Você falou sobre o comprimento, qual que era a notação para comprimento. É esse 1 sobre o λ infinito, né? Ah, esse o senhor perguntou para nós qual que era o... Não é, Emily? Isso. Aí você falou bom, aí você mudou de assunto. Mas agora vou voltar para perguntar. É 1 sobre o λ infinito? Você está falando da... Você perguntou qual que era... Você só falou assim, qual que era o comprimento? Qual que é a unidade? Qual que é a grandeza física? Qual que é a grandeza física, né? Que é o inverso do comprimento. Olha, eu dei uma pista para vocês. Eu dei uma pista, olha só. Não tem a pista. Comprimento de onda? Como é que eu escrevo? C sobre λ, né? E também eu posso escrever... Opa, C sobre λ, não. C sobre ni. Velocidade da luz dividido pela frequência. E também eu posso escrever como a razão entre 2π dividido por... pelo quê? K. K é vetor de onda. Então, note a relação de comprimento de onda com vetor de onda ou número de onda. Qual que é a unidade de comprimento de onda? É metros. Ah, tá. A unidade de número de onda... É K. É inverso de comprimento. Que é o que a gente tem aqui. Então, essa constante está relacionada com... o vetor de onda da radiação emitida. Professor, a constante de Hiddberg foi encontrada a partir dos valores do hidrogênio? A primeira valor da constante de Hiddberg foi encontrada comparando a série de Balmer com a série de Hiddberg. Então, mas... É a emissão do radu do hidrogênio. Ah, então, se a série de Balmer... Mas olha só, isso independe do elemento, porque quando você faz essa relação aqui que eu mostrei para vocês, vocês vão ver que ela não vai depender da característica do material. Ele considerou o B quando sendo zero. Mas todos os elementos, então, eles vão ter essa cara de N² sobre N² menos 2²? Todos os elementos, eles vão apresentar... Essa constante, ela vai ser válida para todos os elementos. Tá? Na série de Hiddberg, né? O que define um elemento, diferencia um elemento do outro, é o valor de B. Como a gente falou aqui. O B é uma constante que assume valores diferentes para substâncias diferentes, né? Ou para elementos químicos diferentes. Dentro da cada série tem um valor constante. Então, aí, para o hidrogênio, o B é zero. Ele considerou zero. Então, ele usou o λ no infinito igual a D e B igual a zero. Tá? E obteve esse valor. Podemos continuar? Tá claro? Bom, então, olha só. Ele mostrou que é o Hiddberg, como mostrou que um sobre λ no infinito, né? Pode ser representado desta forma. Então, reescrevendo a série de Hiddberg, a gente vai ter um sobre λ né? λ, é expresso em termos da razão da velocidade da luz pela frequência. Então, isso aqui vai ser a frequência dividida pela velocidade da luz. Que vai ser igual a 1 sobre λ no infinito, que para Hiddberg ele definiu como sendo R dividido por M mais A ao quadrado. bom, de que forma que ele escreveu essas relações, né? Essas relações são relações empíricas, né? Então, ele tinha resultados experimentais e estava trabalhando com essas relações para que os resultados experimentais pudessem ter uma descrição teórica, né? Através de uma série. Então, menos agora que o segundo termo R de N mais B ao quadrado. Né? Bom, se a gente considerar A e B como sendo zero, né? Essa série vai ser Ni sobre C, né? A frequência dividida pela velocidade da luz, que é o inverso de comprimento de onda, que vai ser a constante de Hiddberg dividido por M ao quadrado, que é um número inteiro, menos R dividido por N ao quadrado, que é outro número inteiro. Tá? Então, essa representação, né? Ela pode ser expressa da seguinte forma, 1 sobre λ é igual a R de 1 sobre M ao quadrado menos 1 sobre N ao quadrado. Esta relação aqui nos leva a qual relação? se a gente considerar um caso particular, né? Em que M é igual a 2, e levando em consideração que R é 4 sobre D, né? Que foi calculado aqui, que relação que a gente obtém? Então, fica 1 sobre λ igual R é 4 sobre D multiplicado por 1 sobre 4, né? Que é M igual a 2 menos 1 sobre N ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? 1 sobre λ vai ser igual 4 sobre D multiplicado por N ao quadrado menos 2 ao quadrado dividido por 4 N ao quadrado. 4 aqui cancela com esse termo aqui e invertendo essa relação eu vou ter λ igual a N ao quadrado sobre N ao quadrado menos 2 ao quadrado. Que série que é essa aqui? Balmer. Então, esta aqui é a série de Balmer obtida para um caso particular em que M é igual a 2. então a série de Hidberg ele leva a série de Balmer. Então, a série de Hidberg ela é consistente com a série de Balmer. Então, outras séries também elas foram observadas. Então, no caso em 1906 Lyman ele definiu M como sendo 1 em 1908 o Pachem definiu M como sendo 3. Então, teve a série de Lyman a série de Pachem. Em 1908 Hidberg ele introduziu um termo espectral que ele chamou de R sobre N ao quadrado. Então, Hidberg ele introduziu esse termo espectral. Então, Hidberg considerou uma generalização de que as frequências de cada linha espectral de um determinado elemento. Ela pode ser sempre expressa com a diferença de dois termos espectrais. Que seria isso aqui. É o princípio de combinação de Hidts. Então, a frequência pode ser expressa em termos da diferença entre dois termos espectrais TN e TM. E para deixar essa razão aqui dimensionalmente correta. Ele multiplica pela constante. Essa aqui é a constante da velocidade da luz. Então, veja, a série de Balmer trata dessas transições aqui de T3 para T2, de T4 para T2 e T5 para T2. Levando em consideração esses termos espectrais TN e TM. Então, a série de Balmer o TM é igual o M é igual a 2. Então, o N vai ser 3, 4, 5. Na série de Lyman o N o M é igual a 1 e o N é 2, 3, 4 e 5. Pachem o M é igual a 3 e o N é 4, 5, 6. Aí, no braquete, o M é igual a 4, o N é igual a 5, 6 e 7 e o FUND o M é igual a 5 e o N é igual a 6 e 7. Então, todas essas séries aqui, elas expressam o espectro de emissão de radiação de elementos químicos. Entenderam? Professor, a série lá de Hidbert é para achar o comprimento de onda do elemento? Comprimento de onda não do elemento, da radiação emitida pelo elemento. Isso, e esse princípio de combinação de Hids é para achar a frequência. Exato, você define a frequência da radiação emitida. Então, você explica a frequência da radiação emitida, na verdade, quando você define a frequência, você está definindo o espectro em termos de a diferença de números inteiros. Bom, esse termo espectral, o TN, o TM, é a constante de Hidbert dividido por N². é o chamado termo espectral de Higgs. Bom, então, essas explicações, elas surgiram para explicar o espectro de radiação do átomo de hidrogênio em termos de séries espectrais. Então, essas foram as primeiras explicações para descrever, pelo menos de um ponto de vista teórico, como é que se obtém esses espectros de radiação dos elementos químicos. Obviamente que descrever dessa forma não deixava a comunidade científica muito segura, embora explicava esses comprimentos de onda. Bom, até então, o modelo atômico que era aceito na época era o que foi proposto por Thomson. Thomson, se não me engano, era o Lord Kelvin. Então, Thomson propôs um átomo como sendo uma esfera maciça e essa esfera lá tinha cargas positivas e negativas dispostas de forma aleatória. esse modelo proposto por Thomson deixou de ser usado quando Rutherford de 1911 fez a experiência com uma lâmina fina de ouro no qual ele espalhou partícula alfa sobre essa lâmina fina de ouro. Então, partícula alfa, vocês sabem o que é partícula alfa? é o núcleo do átomo de hélio, então partículas alfas é constituído de dois prótons e dois nêutrons. Então, através dessa experiência, o Rutherford propôs um modelo para o átomo baseado no sistema planetário, o que significa? Ele falou que, ele definiu que o átomo é consistido de uma região que ele chamou de núcleo e toda a massa do átomo é concentrada nesse núcleo, a maior parte da massa do átomo é concentrada no núcleo e em torno desse núcleo os elétrons circulam em torno desse núcleo em órbitas como se fossem órbitas planetárias. Professor, esse ouro que ele usou tem alguma importância para ele achar algum resultado ou foi algo assim que ele só usou para usar? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta. É Emily, né? Você falou que ele usou um pedaço, uma folha de ouro? Uma lâmina fina de ouro para fazer espalhamento de partículas alfa. Mas o ouro ele ajudou de alguma forma ou ele só testou com várias outras rédits? Não, ele usou apenas uma camada fina de ouro porque é o seguinte, quando ele fala de uma camada fina de ouro, a gente pode levar a pensar que essa camada fina de ouro ela tem uma quantidade pequena em torno da espessura desses elementos que formam esse material. Quando ele olhou o espalhamento ele observou o seguinte, que a grande parte da radiação atravessava essa lâmina, né? Grande parte da radiação atravessava essa lâmina e algumas eram especularmente espalhadas, ou seja, batia e voltava, enquanto outras eram levemente desviadas, né? E outras, né? Tinha diferentes ângulos de espalhamento. Bom, então o que ele pensou? Quando você joga a partícula alfa, ela passa em um grande espaço vazio e vai bater aqui no detector, outras que batem e voltam, elas socavam diretamente no núcleo do átomo e por repulsão colombiana ela voltava na mesma direção que estava inicialmente. Outras eram levemente desviadas, então todo esse espalhamento era causado devido ao núcleo atômico concentrado, tá? Devido à massa do núcleo atômico estava concentrada aqui no centro desse modelo proposto por Rutherford. Então ele propôs que a massa do átomo era concentrada em uma pequena região chamada de núcleo cercada por órbitas no qual os elétrons giravam e eram atraídos por forças do tipo inverso do quadrado, já que essas partículas são partículas com cargas, e a interação entre partículas carregadas estabelecida por Coulomb era do tipo do inverso do quadrado da distância. Esse modelo de Rutherford foi um grande avanço, mas ele apresentava problemas. Qual o problema que apresentava? Então se você considera que o átomo é composto por uma região chamada de núcleo e em torno dele tem elétrons e esses elétrons são atraídos por uma força columbiana, como é que se explica o espectro de radiação dos átomos que o princípio da combinação de Hitz explicava? O princípio da combinação de Hitz explicou todas as séries espectrais que existiam até então. Então como explicar essas séries a partir desse modelo atômico proposto por Rutherford? E outra, como explicar a estabilidade dos átomos? Como assim como explicar a estabilidade do átomo? Bom, o átomo tem que ser estável porque se toda matéria é feita de átomo e a matéria ela é estável, nós somos feitos de átomo apesar da gente envelhecendo a gente não some a matéria os objetos eles não somem eles são estáveis então como é que explica através do modelo de Rutherford a estabilidade do átomo porque de acordo com o que se sabe da mecânica clássica uma partícula que circula em torno de uma carga de um núcleo ela vai ser atraída por esse núcleo e ela vai expirar até se chocar com esse núcleo e à medida que ela expirila até se chocar com o núcleo ela vai perdendo energia e essa energia que ela perde é irradiada em forma de radiação então é isso que a mecânica clássica prevê para o funcionamento desse modelo de Rutherford que essas partículas elas iam circular em torno do núcleo perdendo energia continuamente e emitindo radiação contínua e se chocando com o núcleo no momento que ela se choca com o núcleo o átomo deixa de existir só que a gente sabe que os átomos são estáveis então esses eram problemas do modelo de Rutherford que não tinha explicação com a física que se conhecia até então bom como que se resolveu esse problema em 1913 pelo modelo de Bohr então Bohr ele estabeleceu dois postulados que complementou o modelo de Rutherford explicou a estabilidade atômica e também explicou o espectro de emissão da radiação bom o primeiro postulado de Bohr diz o seguinte um átomo só pode ter energias discretas com valores e1 e2 e n que não que são características de cada átomo então cada átomo vai ter um espectro de energias né vai ter uma energia característica e essas energias elas são discretas olha aqui elas são discretas elas não são contínuas nesses nesses estados permitidos de energia né então você tem energia discreta você tem e1 e2 e3 e n o átomo não emite radiação esses estados são chamados de estados estacionários né então quando o átomo está nesses estados estacionários ele não emite radiação radiação ela não é emitida então como que você emite radiação ou como que você absorve a radiação de acordo com esse modelo você emite radiação se o átomo ele sai de um estado de maior energia para um estado de menor energia então ele pode sair de um estado n aqui para o estado e3 por exemplo e essa diferença de energia e n com e3 ele emite em radiação mas ele não pode em hipótese alguma sair de um estado e3 por exemplo e para um estado entre e3 e e2 então entre e3 e e2 não existe um estado permitido para esse átomo mas ele pode ir do e3 para o e2 do e2 para o e1 e o e1 é o estado de menor energia abaixo desse estado de menor energia não tem energia permitido para este átomo entenderam? então esta é uma descrição de um espectro discreto de energia e esta é uma descrição de um espectro contínuo de energia vamos fazer um paralelo com a mecânica clássica a mecânica clássica a gente sabe que você pode pegar um objeto e ir aumentando a velocidade dele continuamente então à medida que você aumenta a velocidade a cada vez que a velocidade vai aumentando a energia cinética desse objeto também vai aumentando como você pode aumentar continuamente a velocidade a energia também pode ser aumentada de uma forma contínua então na mecânica clássica um espectro contínuo de energia é permitida enquanto que nesta nova mecânica proposta por Bohr esse espectro de energia contínuo não é permitido o segundo postulado de Bohr estabelece o seguinte sobre a emissão ou absorção de radiação por um átomo ela ocorre quando o átomo passa de um para o outro estado estacionário esse processo é chamado de salto quântico ou transição da origem à emissão ou absorção de um fóton cuja frequência de radiação emitida ela vai ser calculada de acordo com as energias dessa transição então no caso de absorção você joga a luz e o átomo absorve essa luz então essa luz ela tem energia que a gente já viu pela postulada de Planck é H vezes a frequência então essa luz ela é absorvida por essa partícula do átomo e essa partícula ela sai de um estado estacionário para outro estado estacionário ela ganha energia então ela absorve radiação e salta para um estado de maior energia para um estado que a gente chama de estado excitado no processo contrário a partícula está num estado excitado e decai para um estado de mais baixa energia então quando ela decai para um estado de mais baixa energia ela emite radiação Hni e ela só pode fazer essa transição né se essa energia que ela emite for exatamente a diferença da energia entre esses dois estados estacionários ou seja o Hni aqui é a energia do do estado de maior energia menos a energia do estado de menor energia então o Em aqui é o estado de menor energia então Em é menor do que En Hni é a energia né a gente tirou do postulado de Planck então essa energia que é emitida ela é igual a diferença entre esses dois estados aqui ok então a frequência de emissão dessa radiação é dada pela diferença da energia dividida pela constante de Planck entenderam alguma dúvida então esse primeiro postulado de Planck ele vai eliminar o problema da instabilidade atômica da série de Balmer ou seja os átomos eles são estáveis por quê? porque estas energias elas são estados estacionários quando um átomo está nesse estado ele não emite radiação ele só vai emitir radiação se ele saltar de um estado para outro e ele só pode saltar até um estado de menor energia que a gente chama de estado fundamental abaixo desse estado aqui da primeira órbita como seria em comparação aqui com o modelo de Rutherford não existe nenhuma energia permitida para o elétron então o que a gente vai fazer? vamos comparar esse resultado obtido por Bohr com a série de Balmer qual que é a série de Balmer? estão anotando aí qual a série de Balmer? n ao quadrado dividido por n ao quadrado menos 4 multiplicado por quantos? multiplicado por D está aqui a série de Balmer multiplicado por D e D é 4 sobre R o R é 4 sobre D então escrito em termos de R eu tenho aqui 4 dividido por R R é a constante de Heddeberg eu vou escolher escrever em termos de R porque R é uma constante que a gente já conhece bom comprimento de onda pode ser escrito em termos da frequência que é o que a gente tem aqui da série do modelo de Bohr então Hni vai ser igual HC sobre λ escrevendo Ni em termos de comprimento de onda H é a constante de Planck C é a velocidade da luz e λ é o comprimento de onda Hni é a energia e essa energia é dada pela diferença dos estados estacionários EN com o estado estacionário EN bom se eu escrever λ em termos da série de Balmer substituir aqui no lugar de λ a série de Balmer então eu vou ter a seguinte relação HC sobre λ só que λ é o que? é n² vezes 4 então 4 vezes n² dividido por n² menos 4 só que esse termo que eu vou escrever é no numerador então fica n² menos 4 multiplicado por R então essa razão aqui esse termo aqui é igual EN menos EM então o que eu fiz pessoal? eu escrevi aqui a energia do fóton que é absorvido ou foto que é emitido em termos da diferença dos níveis de energia e frequência eu escrevo em termos do comprimento de onda então é HC sobre λ e o comprimento de onda eu escrevo em termos da série de Balmer e o que eu estou fazendo? comparando a série de Balmer com o modelo de Bohr então essa razão aqui nos leva que o seguinte EN EN menos EM é igual HC se eu multiplicar esse termo aqui fazer multiplicação distributiva multiplico bom multiplico aqui e depois aqui isso aqui pode ser escrito da seguinte forma o primeiro termo vai HC sobre 4R então vou colocar aqui EN menos EM vai ser o primeiro termo HC sobre 4N² multiplicado por N² N com N vai simplificar então vai ser HC sobre 4 vezes R e o outro termo o 4 simplifica menos com mais dá menos então vai ser HC sobre N² vezes R então comparando termo a termo aqui o que a gente pode inferir? que esse termo primeiro aqui é uma constante H é a constante de Planck a gente já viu o valor dela calculou mediu o valor dela usando o efeito fotoelétrico C é a velocidade da luz e R é a constante de Hidberg que a gente já mostrou aqui na aula de hoje então dessa forma esse termo aqui é uma constante e esse termo aqui depende do índice N então por comparação a gente mostra que o En é igual a menos HC dividido por N² vezes R então a energia do estado estacionário N ok? então essa constante aqui está relacionada com o menor valor de energia do sistema do átomo ou da desse sistema então é uma constante esse menor valor de energia e o En ele dá os os valores dos estados estacionários de 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 altas energias então aqui a gente está comparando através do modelo de Bohr comparando com o modelo de Bohr a gente chega a esse resultado o que é isso aqui? isso aqui é uma energia de um estado excitado uma pergunta que vocês poderiam fazer é essa aqui H é uma constante C é uma constante R é uma constante e N aqui elevado ao quadrado como N N também é uma constante elevado ao quadrado isso aqui vai ser valores positivos mesmo que N fosse negativo como ele está elevado ao quadrado isso aqui ainda sim permaneceria positivo mas a gente sabe que N é um número inteiro positivo está aqui N é um dois três é um número inteiro positivo então esse termo todo aqui é positivo como tem um negativo aqui isso implica que essa energia é negativa a gente pode ter energia negativa é a primeira pergunta e a segunda pergunta responde a primeira por que é energia negativa por que essa energia ela é negativa alguém pode responder não consigo responder isso não sinceramente vamos lá Daniel Emily quem falou comigo foi Carol não Mariana Mariana ainda não estou reconhecendo o timbre da voz da Mariana da Carol professor pode dizer vamos lá vou tentar fazer uma análise aí mas provavelmente vai estar errado mas vou tentar falar alguma coisa para sei lá não ficar quieto é errando que a gente aprende eu acredito que não faz sentido o termo energia negativa nesse contexto que o senhor deve estar falando estou certo ou estou errado está errado então mas continua vamos vamos trabalhar o seu raciocínio vamos supor que não deva ter energia negativa então conclua não se não tem energia negativa então esse menos aí ele está aí para cancelar algum termo negativo que aparece na no sistema aí né a coisa tem que um termo negativo que aparece no sistema mas até o momento aqui onde a gente levou a gente fez uma análise em termos da série de Balmer que foi a primeira coisa que a gente fez vocês ajudaram a construir isso aqui e aqui o postulado de Bohr construiu este modelo ou seja para um um eletro sair do estado EM para o estado EN ele tem que fazer o que ganhar energia então para ele sair de um estado de mais baixa energia para um estado de mais alta energia ele tem que receber energia o contrário quando ele sai de um estado de alta energia para um estado de baixa energia ele fornece energia ele emite radiação e nesse caso aqui ele absorve radiação qual ideia que a gente tem então que essa partícula ela está o que ligada está perdendo energia ela está ligada ligada aonde onde que essa partícula vai estar ligada ela vai estar ligada ao núcleo então para ela sair daqui e vir para cá ou ela vir para cá você tem que fornecer energia então essa energia que você fornece você perde energia para que a partícula saia de um estado de mais baixa energia e salta para um estado de mais alta energia então a ideia do sinal negativo está relacionado com o fato de que este elétron está ligado ao núcleo então a sua energia pode sim ser negativa para você tirar esse elétron daqui você tem que fornecer energia para esse elétron entenderam então este é o motivo pelo qual essa energia é negativa o que significa dizer que a energia potencial nesse caso energia potencial eletrostática energia potencial é menor do que zero a energia cinética é maior do que zero porque a partícula está sempre em movimento um módulo da energia cinética menor do que o módulo da energia potencial porque é um estado trata-se de um estado ligado a partícula não tem energia cinética suficiente para escapar desse potencial então ela está presa ao potencial do núcleo e a energia total igual a K mais U que é menor do que zero ok como o módulo do potencial é maior do que o módulo da energia cinética quando você soma essa soma a energia a energia total da partícula vai ser menor do que zero então ela é negativa entenderam essa análise? muito bem agora a gente pode usar o modelo de Bohr para calcular a constante de Hidberg como calcular a constante de Hidberg então para calcular a constante de Hidberg o Bohr ele usou o que a gente chamou o que ele chamou de princípio da correspondência o que é o princípio da correspondência ele diz o seguinte o princípio da correspondência diz que no limite numa situação limite no qual o discreto é quase contínuo a mecânica nova proposta por Bohr deve reproduzir os resultados da clássica bom o que é isso? olha só é quanto mais baixo for o nível de energia aqui mais discreto vai ser esses estados estacionários ou seja eles vão estar mais espaçados um do outro né à medida que a energia vai diminuindo quanto mais alto for a energia ele tende para um contínuo de energia no limite em que essa energia é muito alta esse elétron não vai mais estar preso ao núcleo né então a energia que o espectro de energia quando a energia é muito alta tende para um espectro contínuo de energia de radiação então nesse limite entre um estado ligado e um estado livre né nessa situação limite no qual o discreto é quase contínuo essa nova mecânica ela deve reproduzir os resultados do modelo clássico tá então isso é o que a gente chama o Bohr chamou de princípio da correspondência ou seja o princípio da correspondência está relacionado com o limite clássico e o limite quântico ok isto ocorre quando N e M são muitos grandes tá tanto M quanto N ou seja você sai de um estado bem excitado muito excitado quase que não está preso ao núcleo né para um outro estado que também é muito excitado e quase não está preso ao núcleo tudo bem bom então vamos voltar para a série de Balmer e analisar essa hipótese tá então a série de Balmer né em termos da frequência né que a gente chama de C sobre λ tá isso vai ser C e λ aqui vai ser R né M ao quadrado menos N ao quadrado dividido por M ao quadrado N ao quadrado tá essa relação aqui a gente tira da série de Balmer bom esse termo aqui ele pode ser escrito da seguinte forma CR multiplicado olha só isso aqui é um produto notável tá um produto é um quadrado perfeito tá M ao quadrado menos N ao quadrado ele pode ser escrito o seguinte M mais N multiplicado por M menos N tá então esse termo aqui vai levar a esse termo aqui dividido por M ao quadrado menos N ao quadrado bom então vamos analisar a situação limite em que M e N tendem para o infinito né ou seja se M e N tendem para o infinito M e N são próximos são valores próximos um do outro tá então nessa situação eu vou ter que a frequência vai ser aproximadamente C vezes R né M menos N N mais M ó é importante vocês observarem aqui que nesse limite né o M e o N eles são próximos são valores próximos tá o que significa dizer que na soma eu posso considerar que M e N são iguais se M e N são iguais na soma tá eu vou ter aqui um N ao quadrado tá N ao quadrado dividido por N ao quadrado isso aqui pode simplificar notem que eu tô fazendo um valor aproximado tá fazendo uma aproximação tá então N mais N vai dar um um 2N né dividido por um N ao quadrado isso aqui vai ser a em cima vai ficar 2N e embaixo vai ficar M ao quadrado bom como M e N são próximos eu vou chamar M de N né vai ser N ao quadrado multiplicado por N ao quadrado tá esse N corta com esse quadrado né então isso aqui vai ser igual a CR M menos N né na diferença eu não posso subtrair né se eu considerar que são iguais vai dar zero né mas vamos considerar aqui que seja um valor finito né e aqui vai dar duas vezes isso aqui dividido por N ao cubo né alguma dúvida não não professor muito bem então o N aqui a frequência ela depende desse índice N né e vai ser descrita em termos de a duas vezes C vezes R multiplicado por M menos N dividido por N ao cubo bom na verdade colocar N vamos pensar da seguinte forma é essa diferença aqui ó M menos N vai ser igual a quantos como M e N são números inteiros tá essa diferença aqui ela vai dar um dois três né ela vai dar um número inteiro concordam comigo sim concordo bom então eu posso escrever essa frequência N né em termos desse número inteiro que eu vou chamar dieta tá é é multiplicado aqui por esse termo que sobrou dois CR sobre N ao cubo né que eu vou chamar N N então a frequência é um número inteiro de N N então esse N aqui o N N vai ser duas vezes C vezes R dividido por N ao cubo nosso objetivo é o que? usar o modelo de Bohr para calcular o R tá então mostra o seguinte que as frequências por que que eu falo as frequências né porque tem mais de uma frequência à medida que o N o N que é um número inteiro né um dois três para cada valor que Eta assume eu tenho uma frequência e essas frequências é N né são múltiplos inteiros da frequência N N né que é dado por essa relação aqui bom a gente mostra bom o que que a gente tem que fazer nosso objetivo é calcular R para calcular R a gente tem que fazer uma relação que seja independente de N tá então para fazer isso né vamos levar em consideração o EN e o NI N que a gente calculou né o NI N tá calculado aqui e o EN a gente obteve aqui note que o EN é um múltiplo é proporcional a N ao quadrado enquanto que o NI N é proporcional a N ao cubo então todas essas duas relações estão aqui vamos ver uma relação entre essas duas em que eu possa eliminar o N ao quadrado de que forma que eu posso fazer se eu dividir este termo por este termo ainda vai sobrar um N aqui né porque N ao quadrado dividido por N ao cubo vai ser 1 sobre N e isso não vai resolver o meu problema porque eu quero eliminar o N dessa soma para poder calcular o R como N é um número inteiro o R não pode ser dependente de N porque R é uma constante então para calcular o R eu tenho que eliminar o N dessas duas relações como que eu posso fazer isso o N aqui está elevado ao quadrado se eu elevar ao cubo esse termo o N vai ser elevado a sexta potência entenderam e o N aqui está elevado ao cubo se eu elevar ao cubo esse termo o N vai ser elevado a sexta potência então significa o seguinte se eu elevar esse termo aqui ao cubo e dividir por esse termo aqui elevado ao quadrado eu vou eliminar o N então se eu fizer HC sobre N ao quadrado vezes R esse termo aqui elevado ao cubo dividido por 2C sobre N ao cubo vezes R e esse termo aqui elevado ao quadrado aí sim eu vou eliminar o N dessa relação então essa relação aqui ela vai nos levar depois de fazer as manipulações devidas eu vou ter R ao cubo dividido por R ao quadrado vai dar R C ao cubo dividido por C ao quadrado vai dar C e H ao cubo então essa relação vai nos levar a seguinte relação vai sobrar aqui vai ter 2 elevado ao quadrado vai dar 4 então vou colocar aqui 1 sobre 4 que multiplica H ao cubo C ao cubo dividido por C ao quadrado dá C R ao cubo dividido por R ao quadrado dá R e aqui eu tenho uma relação que não depende de R tá vamos escrever assim então nós temos que menos En ao cubo aqui tem um menos tá pessoal desse menos aqui dividido por N N ao quadrado isso aqui vai ser H ao cubo C R dividido por 4 então agora sim a gente mostra que essa relação aqui não depende não depende de N então a gente encontra uma forma de calcular o valor de R e essa forma não depende de N muito bem então vamos pensar em termos do princípio da correspondência esta relação ela deve ser a mesma que a gente encontraria fazendo análise do ponto de vista clássico notem que esta relação aqui contém o H ao cubo então é uma relação vinda do modelo de Bohr é uma relação quântica e se aplica o princípio da correspondência essa mesma razão do ponto de vista clássico deve levar a esse termo então o que a gente vai fazer vamos fazer a análise do movimento de uma partícula que é negativamente carregada em torno de um núcleo que é positivamente carregado vocês estão entendendo sim ele está tipo eu vou dizer assim passeando entre aspas entre essa carga vamos considerar que é um movimento circular uniforme ele tem uma força centrípeta um raio que é a trajetória é o raio da trajetória e essa carga que circula ela tem essa partícula que está movimentando em torno desse núcleo ela tem uma carga E e uma massa M então a energia desse elétron pode ser expressa como a energia total dele vai ser o que a sua energia cinética mais a energia potencial só que essa energia potencial é a energia potencial eletrostática é uma energia que atrai o elétron e que limita o movimento do elétron devido a presença desse núcleo então esse U aqui é uma energia eletrostática e como é que eu calculo a energia eletrostática carga ao quadrado 1 sobre 4pi y0 multiplicado pela carga ao quadrado dividido pela distância em unidades gaussiana isso aqui dá o seguinte já fizeram eletromagnetismo? estou fazendo primeiro agora tá então vocês vão ver lá unidades gaussianas então essa energia aqui é a energia potencial eletrostática que essa carga sente devido a atração com o núcleo expressa em termos de unidades gaussianas então isso aqui é energia potencial sobre o elétron então o elétron tem carga menos z bom essa energia potencial é devido a carga do núcleo tá muito bem a energia cinética como que eu expresso o elétron o elétron ele vai circular vai se mover com um movimento circular né com velocidade v então se eu sei essa velocidade energia cinética é mv ao quadrado dividido por 2 né o v aqui é a velocidade do elétron bom qual que é a força que o elétron sente devido a atração nuclear é a força elétrica né então essa força como é que eu calculo como é que eu calculo força elétrica 1 sobre 4π aquele ezinho 0 1 sobre 4π é y0 é y0 a multiplicação e r² sobre r² r é a distância né isso esta é a força elétrica e a força centrípeta quando uma partícula se move em movimento circular né a força que mantém ela nesse movimento circular é chamada de força centrípeta né depende da velocidade da massa da partícula dividido pelo raio da trajetória então essa é a força centrípeta tá então essas duas forças aqui elas são iguais força elétrica e força centrípeta elas são iguais então a força elétrica né como a gente disse é e² sobre r eles vão perguntar cadê 4π 1 sobre 4π é y0 né eu estou escrevendo em unidades gaussianas tá em unidades gaussianas 1 sobre 4π é y0 igual a 1 tá e essa força é igual a força centrípeta mv² sobre r tá desta relação aqui relacionando força elétrica com força centrípeta a gente obtém que a velocidade desse elétron é igual a que se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui ó o raio né é a força r ao quadrado esqueci um r ao quadrado aqui tá aqui é 1 sobre r aqui é e ao quadrado sobre r ao quadrado então se eu extraio a raiz quadrada dos dois lados eu vou ter e sobre r igual a m raiz quadrada de m né raiz quadrada de r v ao quadrado bom isso aqui vai estar relacionado com o seguinte vai ser e dividido pela raiz quadrada de m r ok sim beleza então aqui eu tenho a velocidade com que o elétron é se move em torno desse núcleo olha só essa análise que a gente está fazendo aqui é uma análise clássica né a gente usou a lei de Coulomb a gente usou a a relação né de força centrípeta né então é uma análise clássica tá então a partir dessa análise clássica a gente pode definir que a energia cinética da partícula que é 1 sobre 2mv ao quadrado e v né é e sobre raiz quadrada de m r a gente vai encontrar substituindo aqui né na energia cinética a gente vai encontrar que a energia cinética é e ao quadrado dividido por 2 2 vezes o raio tá a massa vai embora tá a energia cinética não vai depender da massa vai depender da carga e do raio da trajetória dúvidas? não sem dúvidas por enquanto muito bem então agora eu posso escrever a energia total né que é a energia cinética mais energia potencial vai ser e ao quadrado energia cinética sobre 2r menos a energia potencial que é e quadrado sobre r né tá aqui a energia potencial menos e quadrado sobre r e essa energia então vai ser menos duas vezes e quadrado sobre 2r desculpa vai ser e quadrado sobre 2r tá bom essa é então a expressão clássica para a energia né então a energia aqui vai ser igual a menos 2 a menos z quadrado sobre 2r então essa é a expressão clássica para a energia né que a gente obteve aí fazendo análise no movimento em termos da lei de Coulomb e do movimento clássico né do movimento uniforme circular muito bem do ponto de vista do movimento circular né o movimento circular ele se dá com uma frequência que é o inverso do período o que é o período é o tempo que o elétron dá para dar uma volta né no entorno dessa trajetória tá dá uma volta completa e a frequência é o inverso dessa é desse período e eu posso escrever essa frequência em termos da frequência angular que é ômega sobre 2pi né e também posso escrever a frequência em termos da velocidade que é v sobre 2pi dividido por l tá alguma dúvida não muito bem dessas duas relações eu eu obtenho uma expressão clássica para a frequência então a expressão clássica para a frequência né é v sobre 2pi r qual que é o valor de v o v a gente calculou aqui né é e sobre a raiz quadrada de mr né então substituindo né a velocidade aqui no valor da frequência a gente obtém que a expressão clássica para a frequência vai ser e dividido por 2pi r raiz de mr ok então essa é a expressão clássica para a frequência olha agora nós temos a energia clássica e a frequência clássica né no caso quântico a gente dividiu a energia né quântica ao quadrado dividido pela frequência quântica né ao quadrado né obteve essa relação vamos fazer o mesmo procedimento para o caso clássico então calculando menos e ao cubo sobre ni tá pro caso clássico a gente vai chegar nessa relação aqui tá então a gente vai pegar a energia que é menos e ao quadrado sobre 2r está aqui dividido pela frequência ao quadrado a frequência e 2pi r sobre raiz quadrada de mr tá aqui né fazendo essa relação a gente chega no caso clássico o que nós podemos fazer agora aplicar o princípio da correspondência o que diz o princípio da correspondência o princípio da correspondência diz que no limite né os resultados clássicos tem que tender ao resultado quântico né então o resultado clássico né de menos e ao cubo sobre ni ao quadrado obtido né a pra n tendendo a infinito né isso aqui é o quântico tem que reproduzir os resultados clássicos né tem que reproduzir menos e ao cubo sobre ni ao quadrado clássico ou seja eu tenho que comparar esse termo aqui que é o clássico este é um resultado clássico com um resultado quântico né então esse aqui é um resultado quântico então aplicando o princípio de correspondência de Bohr né eu vou ter que h ao cubo c vezes r dividido por 4 que é o quântico h ao cubo c r dividido por 4 tem que ser igual ao clássico que é pi ao quadrado m e a quarta dividido por 2 bom resultando em r né chamar de r0 né o que eu quero calcular é o r aqui que é a constante de Hiddberg passo 4 para lá passo c para cá passo algal para lá isso aqui vai ser 2pi ao quadrado m e a quarta dividido por h ao cubo c então o que a gente chega aqui é a constante de Hiddberg bom bom como que a gente obteve essa constante de Hiddberg aplicando o princípio da correspondência de Bohr então aplicando o modelo de Bohr a gente obteve esse valor olha só 2pi ao quadrado é um número m é a massa do elétron também é um número e é a carga do elétron também é um número né a razão carga massa já tinha sido estabelecida na época né e H ao cubo H é a constante de Planck é um número C é um número então isso aqui é um número né substituindo os valores né resulta que o R0 dá 109 substituindo os valores das constantes né 737 mil 109 109 737 centímetros a menos 1 este é o valor obtido a partir do modelo de Bohr resultado experimental ou seja o resultado obtido né a partir do espectro de emissão do átomo de hidrogênio tá então o resultado experimental é 109 169 678 centímetro menos 1 o que vocês acham desse resultado obtido por Bohr o que vocês acham? agora pessoal compara aqui o resultado obtido pelo modelo de Bohr com o resultado experimental professor essa aula assim foi muito densa entendeu foi muito conteúdo muita informação já chegou numa hora que eu já não estou conseguindo mais absorver então eu entendi tá então eu não vou continuar muito além do que eu estava planejando para hoje mas para finalizar tá só comparando aqui esses dois valores são bem próximos né e vamos levar em consideração que o Bohr ele levou o modelo clássico considerando que o núcleo está fixo e o elétron circula em torno do núcleo né para obter a frequência e para obter a energia não foi dessa forma que ele fez ele poderia de alguma forma melhorar esse modelo bom eu vou deixar para a próxima aula vocês estão cansados então você tinha mencionado que é um assunto bem bem extensivo né professor oi você tinha mencionado no começo da aula que é um assunto bem extensivo e imaçante é eu tinha falado tá bom a sinopse da próxima aula a gente vai tentar fazer um modelo que melhore esse resultado aqui tá para chegar o mais próximo possível do resultado experimental né aqui a gente considerou o modelo de um núcleo fixo e o elétron circulando em torno desse núcleo mas a gente poderia fazer em vez de considerar o elétron o núcleo fixo considerar que o núcleo se move em torno de um centro de massa e o elétron também se move em torno desse centro de massa tá então se eu fizer análise em termos do centro de massa eu vou estudar em termos da massa reduzida né lembrando que aqui eu só considerei a massa do elétron não foi levada em consideração a massa do núcleo do movimento né e a correção vai consistir em levar em consideração a massa reduzida no lugar da massa do elétron então a gente vai substituir a massa do elétron pela massa reduzida levando em consideração o movimento do centro de massa e ver como que a gente melhora esse resultado levando isso em consideração tá na próxima aula eu volto a falar sobre isso e aí a gente vai ver que o modelo de Bohr né explica assim de forma fantástica né para a época né o espectro de emissão do átomo de hidrogênio tá e aí a gente vai comentar também sobre as falhas do modelo de Bohr nem tudo são flores na nossa vida pessoal pois é mas tudo bem professor a aula foi boa obrigado Emily entendeu hoje Ludmilla ah não posso mentir falando que eu entendi tudo né professor mas aí agora é comigo né eu estudo dá mesmo tá beleza e Matheus você não falou nada na aula de hoje tô tentando absorver também mas tá de boa é o normal né tem que estudar mais Matheus eu vi que você assistiu a a tese da menina lá do Ceará mas não falou nada o que você achou então eu gostei tipo que tem um pouco essa foi a primeira palestra das que assistimos que conseguimos relacionar o nosso curso né agora foi a defesa desautorado da menina lá né pois é isso aí foi bem bacana é foi bacana porque agora vocês estão vendo que essa disciplina é fundamental né pra quem vai estudar matéria condensada né então ela usa essas teorias que nós estamos vendo e ela vai começar a ficar mais elaborada vocês vão ver aí nas próximas unidades uma relação muito mais próxima né da nossa disciplina com aquilo que a menina falou lá na tese dela tá tá vocês vão ver que essa disciplina aqui dá base pra vocês desenvolverem dissertação de mestrado e tese de doutorado ainda da base tá beleza então fico por aqui obrigado pela atenção de todos obrigado professor bom final de semana hein bom final de semana né e a gente vai ter fortes emoções pela frente bom final de semana